Música Celulares, tablets, notebooks, quem não quer um aparelho de última geração, não é verdade? São tantos os lançamentos que fica até difícil acompanhar. O problema é que a novidade não dura muito e logo, logo é considerada ultrapassada. Você já parou para pensar que o seu celular de hoje vai se tornar o lixo eletrônico de amanhã? Esse é o novo meio ambiente por inteiro. Um novo programa com novo cenário e novas ideias. O Brasil é um dos países onde mais se descarta lixo eletrônico no mundo. Celulares e computadores são os principais equipamentos descartados. À medida que a tecnologia avança, a produção desse tipo de lixo também cresce. Para se ter uma ideia, uma pesquisa mostra que no país a vida útil de um celular, por exemplo, é de apenas dois anos. A diretora de ambiente urbano do Ministério do Meio Ambiente explica que nem sempre esse material é descartado corretamente e pode causar danos irreversíveis à natureza. Uma boa parte desses eletroeletrônicos são resíduos perigosos, contêm metais pesados. E se enterrados ou dispostos no solo, jogados em cursos d'água, podem gerar contaminação. E isso faz mal à saúde humana e ao meio ambiente. Ainda de acordo com a diretora, um dos grandes desafios é estabelecer pontos de coleta para os consumidores. Essa prática ambiental deve ser de responsabilidade de todas as partes. Eu tenho que envolver o comércio de modo que o consumidor, por meio do comércio, tenha informações sobre o descarte adequado e tenha a possibilidade, dentro de algumas cadeias, de entregar o seu produto que ele não quer mais naquele ponto de comércio. Não quer dizer que todo ponto de comércio seja um ponto de coleta de eletroeletrônico. Se você é gerador, ou é um grande gerador, ou tem uma microempresa, mas você gera lâmpadas, gera eletroeletrônicos, equipamento de informática, celulares, impressora, material para impressão, você poderia entregar, após a vida útil, no distribuidor. O lixo eletrônico tem componentes tóxicos que podem comprometer o meio ambiente. Por isso, ele precisa de tratamento específico. E hoje, já existem até empresas especializadas em fazer a coleta e o descarte adequados dos resíduos tecnológicos. Gustavo e Luiz. É assim que eles se preparam para mais um dia de trabalho. E sabe qual é o serviço deles? Preservar o meio ambiente. Os dois trabalham numa empresa no Distrito Federal que recolhe lixo eletrônico e depois recicla. A proposta era dar uma destinação correta para os resíduos eletroeletrônicos. A gente trabalha com pessoas físicas e jurídicas, órgãos públicos, empresas privadas e o cliente, o cidadão comum. Para o caso do cidadão comum, as formas de coleta que a gente tem é agendamento na nossa página web. Também tem os nossos ecopontos espalhados pela cidade. As empresas, o processo já é mais burocrático por questão de documentação. A gente tem toda a certificação ambiental. E que tipo de material vocês recebem, Luiz? Passou corrente elétrica, não sendo monitor de tubo catódico e itens da linha branca, que é geladeira, freezer, a gente não consegue receber esses itens, o resto a gente recebe. A empresa montou 11 locais de entrega, são os chamados ecopontos. Eles foram montados principalmente no comércio, onde há grande movimentação para facilitar a vida do pessoal. Este posto de gasolina é um desses locais. Quando o Gustavo e o Luiz chegam, eles já recolhem tudo o que o pessoal deixou. Tem de tudo dentro aqui do recipiente. E aí para onde vai? Vai lá para a sede da empresa. Lá já tem um funcionário responsável para fazer a triagem. Agora, como é que eles avaliam o que serve e o que não serve mais? A gente recebe um computador, ele gera vários tipos de resíduos. Ele gera ferro, ele gera plástico, ele gera placa. Então é uma triagem diferenciada de um resíduo misto, que é o resíduo que a gente cata nos ecopontos. Os equipamentos que ganham vida nova são doados para escolas e organizações não governamentais, como esta, o CDI, Comitê para a Redemocratização da Informática. Os computadores é que mantém vivo o projeto de inclusão digital. Através desses computadores a gente consegue formar crianças, jovens e adultos. E muitas vezes é um equipamento que parece que não é servível mais. E para a gente é muito útil. Atualmente a gente já tem um número, desde o nosso início de funcionamento, desde 1999, temos um número de 4.600 educandos formados. Então é muito gratificante para a gente. E foi através desses computadores recebidos de doação que nós conseguimos esse número de formandos. Você joga um monitor na rua, choveu, vai para onde? Vai para o solo. E amanhã a gente pode estar bebendo os restos desse monitor. Se cada um realmente fizer a sua parte, a perspectiva daqui, sei lá, 10 anos, é que a gente não veja mais esse tipo de coisa. Nem tudo o que é descartado perdeu realmente o valor. Na cidade de Samambaia, a 25 quilômetros de Brasília, uma ONG tem mostrado que reaproveitar e reciclar podem ser o caminho para reduzir a produção de lixo eletrônico. Estamos na estação de metareciclagem de Samambaia, região administrativa do Distrito Federal. É neste depósito que é guardado todo o material eletrônico, doado por instituições e pelos moradores da região. Leandro participa do projeto há dois anos. Ele recebe todo o material eletrônico e analisa o que pode ser aproveitado. O equipamento chega aqui na estação, a gente faz uma pré-avaliação se ele é recondicionável para possível doação ou não. Esses que são para recondicionamento, a gente acondiciona eles na distante para futuramente ir para a oficina de recondicionamento. Tudo o que chega é reaproveitado e transformado em equipamentos novos e depois doados para escolas, igrejas e instituições da cidade. O curioso é que esse trabalho é feito por jovens da própria comunidade. Maria Gabriela está no oitavo ano do ensino fundamental e há dois meses participa da oficina de recondicionamento. Eu acho bem divertido vir para cá, porque é melhor do que ficar em casa. Aqui a gente aprende a mexer no computador, a olhar as peças, a formatar, a trocar peças que sejam queimadas do computador, até mesmo porque o meu computador estava com probleminha. Quando eu vim para cá, eu aprendi o que era, eu mesma podia arrumar. Neste ano já foram doados cerca de 2.500 computadores. Para participar do projeto, os estudantes são treinados para montagem e configuração das máquinas. Cada um recebe uma bolsa de 250 reais por mês. Tiago foi da primeira turma de alunos e hoje é ele quem orienta toda essa garotada. Já tem uns cinco meses que eu estou aqui como auxiliar técnico já. Eu ensino os alunos a formatar, a trocar um HD da forma correta, a identificar os principais problemas no monitor, no teclado. Eu me sinto privilegiado de compartilhar o meu conhecimento e sempre a gente acaba aprendendo mais. Sempre a ideia é aprender mais. Aí é que cada dia a gente aprende. A estação de meta reciclagem de Samambaia também faz o descarte correto das peças, que não podem ser reutilizadas. Depois que eles são descartados, que não tem como ser arrumado, vai separar toda a matéria-prima. Um computador, por exemplo, a gente tira ferro, cobre, alumínio, plástico, as placas, tudo ele é separado e a gente encaminha para as empresas que recebem esse tipo de material. Tem as empresas certificadas que fazem o trabalho, cada uma com o seu material, a gente encaminha. Acho que é lixo na sua casa, aqui a gente dá um destino. Seja recondicionando para doar para uma escola, para um telecentro, para uma estação digital, seja para as empresas que mexem com material reciclável, para ele não ser jogado no meio ambiente. Você já pensou em usar bijuterias feitas com componentes eletrônicos reciclados? Pois é, o potencial dos resíduos tecnológicos é tão grande que eles podem até virar arte. Placa-mãe, circuito, teclado. O que isso tem a ver com bijuterias? Tudo. A artista plástica Nana Reine transforma lixo eletrônico em colares, anéis, bolsas e muito mais. Trabalho com lixo eletrônico. Descobri um acesso de fúria, porque tinha um cabo de impressora com muita raiva e ele acabou se rompendo e eu vi que dentro tinha um fiozinhos coloridos. Me apaixonei e daí pra frente comecei a trabalhar. O país, o mundo, está cheio de lixo. Agora podemos enxergar com um olho diferente, podemos enxergar com uma matéria-prima a ser reutilizada. A artista plástica trabalha há 11 anos reciclando materiais e acredita que com incentivo e oportunidade, muita gente pode unir a criatividade à preservação do meio ambiente. O Brasil tem muita gente capaz, tem muito artista sem oportunidade. Ele consegue transformar, inclusive, o lixo em uma coisa belíssima. E o meio ambiente por inteiro não terminou. Depois do intervalo, você vai ver o que diz a legislação a respeito do descarte de lixo eletrônico e saber um pouquinho mais sobre a meta reciclagem. Não saia daí, a gente volta já já. E o meio ambiente por inteiro está de volta. O assunto desta semana é lixo eletrônico. Você sabia que quem descarta esse tipo de material sem o devido cuidado pode ser punido? Eu recebo aqui no estúdio o advogado ambientalista Marcos Minucci. Vamos começar falando da lei. No Brasil, com relação a essa questão do descarte de lixo eletrônico, o que tem em termos de legislação? A partir dos anos 80, nós tivemos no Brasil um novo tipo de lixo. No Brasil e no mundo, um novo tipo de lixo. O lixo produzido a partir de tecnologias, de novas tecnologias. Então, eu tenho lá a bateria do celular, o telefone celular, notebooks, televisores, enfim, uma gama de novos lixos que não foram pensados e era preciso dar uma destinação final a isso. Na verdade, o que se tem é uma política nacional trazida por uma lei, lei nacional dos resíduos sólidos, e que precisa, essa política nacional, ser efetivada dentro dos municípios através de atos do Poder Executivo Municipal. Porque, na verdade, nós temos dois grandes problemas, que é o problema do descarte e do reuso. Há necessidade de um descarte, trazido pela lei, essa possibilidade do descarte, mas é preciso ter uma educação ambiental para que esse descarte possa fazer com que o material a ser descartado possa ser reutilizado e não rejeitado. Porque, senão, eu tenho lá um novo entulho, um novo lixão, e não uma política de reutilização para diminuir a produção de lixo, inclusive o lixo eletrônico. Estima-se, no Brasil, hoje, cerca de 150 mil toneladas de lixo por ano, lixo eletrônico somente. Então, se não for dado uma destinação adequada a este resíduo, se não for permitido a reutilização através de mecanismos trazidos pela lei, nós vamos ter o problema persistindo e não, como é o objetivo da lei, o problema sendo solucionado efetivamente. Eu, cidadão, pego o meu celular que não uso mais, o meu computador que não serve para nada, jogo de qualquer jeito. Qual é a punição que a lei prevê? A lei prevê uma cadeia de responsabilidade que ela chama de responsabilidade cumulativa, responsabilidade solidária entre os diversos partícipes desse ciclo normal, ciclo de vida do lixo eletrônico. Aquele que produz, aquele que importa, aquele que comercializa, o próprio cidadão, na medida em que ele é consumidor daquele produto, o poder público, na medida em que o poder público se insere dentro dessa política, trazendo políticas de gestão melhor de todos esses resíduos, efetivamente com relação ao cidadão, para que ele possa ser punido, para que ele possa sofrer alguma consequência da sua inação ou da sua omissão, ou até mesmo da sua ação lesiva ao meio ambiente, é preciso que haja uma política municipal, uma diretriz municipal, através do plano de gestão municipal, que vai dizer qual é o papel de cada um desses participantes da cadeia da produção do lixo e qual a responsabilidade de cada qual desses nessa cadeia que é de responsabilidade solidária. Todos os entes federativos têm a sua cota de participação na formulação dessa política, que vai dizer cada qual das responsabilidades desses coadjuvantes da cadeia de produção do lixo. Mas as empresas não chegam a ser mais punidas ou menos punidas? Há uma punição muito grave às empresas, que é a possibilidade delas não poderem participar de processos licitatórios, por exemplo, delas serem vedadas por um determinado período, se forem poluidoras, se forem responsabilizadas pela inexecução ou pela omissão dessas medidas a serem tomadas, que é a possibilidade de não contratar por um determinado... Proibição de não contratar com o poder público por um determinado período de tempo, de cinco anos, se houver um crime, uma ação dolosa da empresa, ou de três anos de proibição, caso o ato seja não doloso, um ato culposo, mas que causou um perigo ao meio ambiente, que expôs o meio ambiente a riscos, e também o ser humano como ser vivente deste meio ambiente, aquele que usufrui do meio ambiente. Fala-se muito hoje na logística reversa, né? Obrigar o fabricante, fabricou, você tem a obrigação de destinar corretamente aquele material. Isso está em conformidade com a lei e isso está funcionando mesmo na prática? Esse é o objetivo da lei, né? Permitir que exista essa política de logística reversa, que nada mais é do que fazer com que o produtor, ou aquele que vive do lucro dos seus produtos, tenha embutido neste lucro o risco e também o ônus de ter que receber de volta e dar a ele uma destinação final, ou reutilizá-lo, ou então dar a ele uma destinação onde o meio ambiente não possa ser exposto a riscos, não possa ser contaminado, não haja nenhum perigo ao meio ambiente. Então, essa logística reversa, dentro daquela cadeia de pessoas que participam do ciclo de vida do lixo, que vai do fabricante ao importador, o consumidor também, é fazer com que o material reverta ao início dessa cadeia e que esse iniciante, aquele que deu início à produção, aquele seja efetivamente condenado a dar uma destinação adequada àquele produto que já não é mais servível, que se tornou obsoleto. Uma forma de fazer com que haja uma certa coelição por parte do poder público àquele empresário que trabalha com essa ideia de ter que fazer com que a tecnologia seja diuturnamente reciclada para não se tornar obsoleta ao consumidor. Então, essa obrigatoriedade a cargo do poder público decorre dessa questão da logística reversa e que faz muito bem ao meio ambiente. Mas, para que isso ocorra, é preciso que haja a regulamentação e é o que nós aguardamos do desfecho final dessa política nacional de resíduos sólidos. Para a gente finalizar, como é que é a situação em outros países com relação à destinação correta desse lixo eletrônico? Outros países trazem leis específicas? Há uma inspiração, toda essa legislação tem uma inspiração em alguns países europeus, onde funciona essa logística reversa, onde produtores comerciantes, eles são obrigados a recolher esse lixo derivado do produto comercializado e essa é a razão de existir dessa política nacional dos resíduos sólidos. Doutor Marcos, muito obrigada por participar do meio ambiente por inteiro. Eu aqui agradeço. A OAB do Distrito Federal agradece. E a Justiça brasileira está ligada nas questões ambientais. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, os computadores antigos, aqueles que não servem mais, têm destino certo. Vamos ver na reportagem. É neste depósito do Supremo Tribunal Federal que materiais de informática dividem espaço e formam pilhas de lixo eletrônico. São computadores, impressoras e peças quebradas que já não têm utilidade. Alguns equipamentos não podem ser reutilizados. Quando o custo para consertar ultrapassa 50% do valor do mercado, eles são guardados no depósito para serem doados. De acordo com a chefe da Sessão de Controle do Patrimônio, os materiais são divididos e entregues para entidades filantrópicas e ONGs da capital federal que reutilizam todo o lixo eletrônico. Rosinete explica como é feito o cadastro para receber os equipamentos. Eles entram com um ofício aqui no Protocolo Administrativo do Supremo, dirigido ao diretor-geral, e ele manda então a Secretaria de Administração e Finanças para instruir. A Secretaria, por sua vez, manda para nós, para a Sessão de Controle do Patrimônio, e nós temos aí, então nós cadastramos essa empresa. Nós pedimos, então, a documentação e, depois de tudo formalizado, eles vêm recolher os equipamentos. Neste ano, já foram feitas pelo menos 200 doações. Algumas instituições chegam a utilizar os materiais quebrados em projetos de resocialização de presidiários no Distrito Federal. Até mesmo para aqueles que não têm acesso à informática, a sucata eletrônica pode ser a primeira experiência, ou quem sabe, usada para qualificar futuros profissionais da área. Eles utilizam, muitas vezes, para mostrar o equipamento para eles, que eles não conhecem. Abrir, mexer, conhecer o equipamento por dentro. E você se lembra da estação de meta-reciclagem que nós vimos lá no início do programa? Quem vai mostrar para a gente um pouquinho mais sobre esse trabalho é o coordenador do projeto, Wesley Dias, que está aqui no estúdio do Meio Ambiente por Inteiro. Wesley, muito obrigada por participar. Eu que agradeço o convite. Wesley, como é que surgiu essa história de criar uma estação de meta-reciclagem? Conta para a gente. A estação de meta-reciclagem surge de uma experiência traseira do Canadá. No ano de 2006, é montado em Centro de Recondicionamento de Computadores no Brasil. É um programa ligado ao governo federal, onde trabalha a reutilização de equipamentos de informática e a destinação para espaços públicos de inclusão digital. E aí, em 2011, a gente monta a estação de meta-reciclagem, que além de ter essa preocupação de reutilizar os equipamentos, montar espaços públicos, também tem a preocupação de destinar corretamente os equipamentos que não têm mais vida útil. Então, ela dá-se dessa experiência aperfeiçoada ao modelo brasileiro de utilização de equipamentos e devido ao tipo de equipamentos que nós temos nas nossas residências. Então, vem dessa experiência canadense a estação de meta-reciclagem de São Lombaia. Então, para a gente entender direitinho, eu jogo meu computador fora, não funciona mais, já está velho, só que lá dentro tem peça que ainda funciona, é isso? Isso. Todo equipamento, ele tem uma vida útil e essa vida útil, a gente não costuma utilizar ela sempre ao máximo. E aí, esse equipamento, quando a gente tira ele de uso por trocar, porque nem uma tecnologia mais nova, a gente acaba não dando o destino correto a ele, né? Que seria a reutilização. Você pode tirar um computador de uso da sua casa e destinar uma montagem de um computador em uma biblioteca pública, em uma escola, em uma associação de moradores. Então, esse trabalho a gente está fazendo através da estação de meta-reciclagem. A gente recebe os equipamentos que as pessoas tiram de uso da sua residência ou do seu local de trabalho, ou os órgãos públicos, quando trocam os equipamentos, também destinam esses equipamentos para a gente. A gente faz o que nós chamamos de recondicionamento, que é você dar uma nova condição de uso, troca peça, instala um novo software, faz uma limpeza e após essa etapa, a gente destina o equipamento para ser reutilizado. Esse lixo parece inofensivo, mas não é, né? Você estava conversando com a gente. Tem peça aí que pode prejudicar o meio ambiente, a saúde do ser humano? O que você trouxe para mostrar para a gente? Então, os equipamentos são compostos por circuitos eletrônicos que, a maioria das vezes, traz metais tanto nobres como perigosos. Eu trouxe aqui uma placa-mãe de computador, onde ela é rica em metal nobre, como ouro, prata, paládio e silício, mas também seus componentes eletrônicos contêm metais altamente tóxicos, como chumbo, níquel, mercúrio, entre outros. Então, se essa placa não for manuseada e descartada corretamente, ela pode ser altamente tóxica e prejudicial ao meio ambiente. Quais são os materiais que vocês mais recebem lá na estação? Então, a estação de metareciclagem, a gente tem um foco na reutilização de computadores. Então, a gente tenta trabalhar com a destinação dos computadores. Mas todo mundo que tem um computador em casa acaba tendo outros tipos de eletrônico, como televisão, aparelho de som, aparelho de DVD, videogames. E, na hora de fazer o descarte, as pessoas não encontram um local correto. E a gente recebe esse equipamento também, só que ele não é mais reutilizado. Ele já vai para o processo de descarte correto dele. Quem quiser fazer uma doação para a estação de metareciclagem, como é que deve fazer? Então, nós atendemos a comunidade daqui do Distrito Federal e região do entorno, com a visita da nossa equipe técnica. Nós temos um caminhão que faz essa logística, vai até as residências, recolhe o material. E, para quem não é de Brasília, a gente tem um empecilho de receber essa doação apenas no nosso local, lá na Sambá. Então, a pessoa teria que destinar a gente. Para saber mais informações, as pessoas podem ver através do nosso site, que é o 2seucomputador.org.br, ou através do nosso telefone, que é o 3559-1111. Quem quiser doar, fique à vontade, pode nos procurar, que a gente está disposto a receber o resíduo eletrônico que vocês tenham em casa. Wesley, parabéns pela iniciativa. Muito interessante. Obrigada por trazer essas informações aqui para o programa. Eu que agradeço. E o meio ambiente também agradece a destinação correta do resíduo eletrônico. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br E se você tiver alguma sugestão de reportagem, não esqueça, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro, tudojunto, arroba stf.jus.br Na semana que vem nós temos um novo encontro marcado. E eu espero você. Tchau, tchau.